Tô no último dia da casa aqui de família Beleza? Tô indo pra França Tô arrumando mais coisa É a mochila da Oakley É a caixa da câmera Vou tomar aqui a casa pra vocês verem como é que são Aqui é uma banheira Desporto Escada Um quadro lindo pra caramba Pô, naufrague, velho, mirado E um outro embasão largo Sinistra E um outro embasão Deu um velho a arte, deu um efeito Deu um super bem a一下 É a caixa O quarto do Martinho já foi embora A gente não já foi embora, já vazou já Já vazou já Só falta eu agora, daqui a pouco Tô partindo também Minhas coisas arrumei já Minha mala grande aqui Minhas coisas, meu tênis Eu Que fenômeno da hora Dando aqui como é que a luzinha Corradinha Deixa a saudade Boa, muito bom Estudar no CIE CIE Olha galera É isso aí